Música Diálogo RS Podcast Especial Expo Inter 2024 Música Domingo 1º de setembro Chegamos ao último dia da 47ª Expo Inter Mais uma vez, um grande público circulou pelo Parque Assis Brasil aqui em Esteio Eu sou Andréa Martins e junto com a Nara Sarmento e a edição de áudio de Marcelo Ribeiro Recebemos ao longo desta semana aqui na Casa da SECOM Diversas pessoas que fizeram essa Expo Inter acontecer E para finalizar, recebemos o secretário adjunto da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação Márcio Madalena Secretário adjunto da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação Márcio Madalena Márcio, a gente se encontra aqui sempre Nessa altura do campeonato na Expo Inter Para bater um papo Bem-vindo ao nosso Diálogo RS Podcast Obrigado Nara É um prazer estar participando mais uma vez Mais uma vez na final da Expo Inter Após uma semana de muito trabalho Com diferencial Essa 47ª Expo Inter Eu me lembro bem Quando estava ainda na interinidade E tomamos a decisão junto com os co-promotores De manter a 47ª Expo Inter E mais do que isso, manter a data Porque para a feira a data é patrimônio E naquele momento nós não tínhamos ainda Muitas certezas em relação à questão estrutural do parque Bem como em relação à dinâmica que a feira teria E o que nós estamos observando já nessa reta final É que em alguns segmentos Já temos a certeza de recordes a serem batidos E também temos alguns números interessantes Do ponto de vista produtivo Uma vez que o nosso estado foi muito afetado Nós não imaginávamos Além de bater aqueles recordes de vendas De comercialização Ter recordes no setor produtivo E tivemos, por exemplo, a grande campeã do concurso leiteiro 110 quilos de leite 110 litros de leite Nosso recorde era 93 litros Quando nós observamos da onde que é o produtor Antagorda, o município atingido Super afetado Super afetado Terceiro município em deslizamento O município do Vale do Itacoari Vem um produtor de leite para Expo Inter Bate o recorde de produção Eu tive o prazer, inclusive, de conversar com ele Nos corredores do galpão, lá do pavilhão Até porque o veterinário que atende a propriedade dele Foi meu colega de faculdade Nós conversando E ele ainda brincou Essa aqui é a grande campeã de amanhã A expectativa é que vai a 98, 97 Fui observar no outro dia 110 litros de leite Grande campeã da Expo Inter Nossa, é a pujança E a resiliência Como está na própria propaganda Que fala dessa edição Eu queria até recuperar um pouquinho disso Como é que foi para vocês Quando vocês tomaram a frente Dizer, vai ter Expo Inter Eu lembro também do governador Eduardo Leite Dizendo, olha, não se questiona A gente vai dar um jeito E chama as cobradoras E a Secretaria da Agricultura Tem um papel Outro dia conversando com a diretora Rosane Colares, do DDA Quer dizer, começa antes a feira Com toda a questão da checagem dos animais Do bem-estar animal, da sanidade, etc De repente quem vem aqui passear Não imagina o tanto que é necessário Num universo abrangente como esse Para se fazer essa feira Quando é que vocês tiveram certeza Que dava para fazer, Madalena? Bom, é importante relembrar o seguinte Este ano nós lançamos a Fena Sul Dentro da Secretaria de Agricultura Aliás, aquele lançamento Serviu de inspiração para o lançamento Da Expo Inter lá no pátio da nossa secretaria Quando nós estávamos ali Digamos que no meio do problema da enchente Começa-se a rediscutir Como é que nós vamos nos levantar Do ponto de vista econômico E começa-se a discutir a questão Do calendário de eventos Nos primeiros dias, por óbvio Ninguém discutia Evento agropecuário Sequer agropecuário Foco total em salvar vidas Mas com o passar dos dias Das semanas Começa isso a vir a pauta Nós fizemos algumas conversas Com os co-promotores Não havia ainda certeza e unanimidade Mas eu me lembro que na virada Da quinzena de julho Se eu não me engano Um pouco antes Nós tomamos a decisão Então de fazer uma visita ao parque Os co-promotores Secretaria de Agricultura Prefeitura Municipal de Esteio Febraque, Farsul Fetag Os Sergis E pela primeira vez agora O Simers também E pela primeira vez a ABCC E nós, olha Temos que fazer uma reunião formal Da comissão Que é coordenada pela Agricultura E eu disse Olha, a gente tem que fazer Uma reunião de pauta única Nós vamos ter que decidir Mantemos ou não o Expo Inter E depois de muita conversa Nós tomamos a decisão De fazer uma reunião Da comissão dos co-promotores E pauta única E apresentamos uma proposta Do governo do estado Que já havia sido discutida Nos bastidores Com os co-promotores E essa proposta era Manter a 47ª Expo Inter Na sua data original Proposta aprovada Por unanimidade Entre todos os co-promotores Que naquele momento Voltam para as suas entidades E começam a arregaçar as mangas Para ajudar a construir essa feira Sabe que quando a gente chegou aqui Foi no primeiro dia No sábado E eu sempre falo dessa história De quando a gente foi almoçar Que muitos lugares As pessoas que trabalham Diziam para a gente Oh, vocês não sabem Tinha água aqui de 1,40m 1,50m Tipo, atônitos De como isso fez funcionar Quer dizer É mesmo a força E a pujança desse gaúcho Que não desiste Não é, Madalena? Exato E a gente tem uma outra questão Também a gente tem um corpo técnico Aí falando Da Secretaria da Agricultura Um corpo técnico Qualificadíssimo Que isso no Brasil inteiro É conhecido Esse trabalho A gente sempre faz Muita questão aqui De ressaltar esse trabalho Que vocês fazem Porque é um trabalho De excelência E que obviamente É um dos fatores Pelos quais Isso aqui está acontecendo Com certeza Bom, em relação O nosso corpo técnico Eu tenho falado isso Tive experiência De trabalhar no Ministério Da Agricultura E digo Com conhecimento de causa O Serviço Veterinário Oficial Do Rio Grande do Sul É seguramente Um dos cinco Ou dos três melhores Do Brasil Quem sabe O primeiro do Brasil Em relação A experiência A capacidade técnica Inclusive A aplicação de tecnologia Haja visto O caso recente De Newcastle Esse é emblemático Aliás Esse caso Um pouquinho Antes da Expo Inter A equipe nossa Que estava focada Na Expo Inter Teve que praticamente Parar alguns dias Para atender o foco E o foco Foi encerrado em nove dias Não existe precedente No mundo Em relação a isso Isso é um motivo De muito orgulho Para nós E como tu disseste Nara Quando a gente toma A decisão De fazer Expo Inter Só o envolvimento Que nós temos Com as associações De raça Para iniciar o processo De inscrição de animais Para se preparar Para a admissão Dos animais Que ocorre Que ocorreu esse ano No dia 19 Iniciou no dia 19 Quando abrimos O portão 8 Para o recebimento Dos animais Tem um trabalho Muito orquestrado Com a nossa equipe De interior Com produtores Então quando nós Decidimos fazer A Expo Inter Automaticamente Todos os co-promotores Cada um na sua área Se envolve muito E a nossa equipe Da secretaria Se envolve Não só com a questão Zotécnica e sanitária Mas também aqui Com a equipe da Beth Aqui no parque Para botar a mão na massa E botar o parque em pé Pois é Em relação aos animais Eu queria até Que tu detalhasse Um pouquinho mais Para a gente Qual que é o objetivo O bem-estar animal Mas tem toda uma questão Mas tem toda uma questão Zotécnica Tem toda uma questão Do recebimento dos animais Dessa coisa que é Muito da Expo Inter Que é da convivência Das pessoas da cidade Com esses animais Fazer com que essa convivência Enfim Porque é esquisito Se a gente for pensar Tem que pensar no animal Mas tem que pensar no público Ao mesmo tempo Então como é que vocês Trabalham isso Junto aos produtores Para que eles cheguem Aqui bem Bom, primeiro é importante Nós termos em mente O seguinte O núcleo de existência Da Expo Inter A principal razão De ser da Expo Inter É a exposição De animais de raça Tanto que quando nós tivemos Aquela transição De final dos anos 60 Para início dos 70 Quando a exposição Sai do Menino Deus Em Porto Alegre Vem aqui para o Parque Assis Brasil Onde é a sede Da Secretaria da Agricultura Exatamente Onde é a sede Da Secretaria Até onde é o 7 Ali atrás Uma vez que não existia Aquela rua A exposição de animais É a atração A principal atração O que ocorre aqui Isso aqui É uma pista de julgamento Ela é uma ferramenta De melhoramento genético Então quando a gente fala Que determinada raça Independente qual seja De bovino, equino Caprinos, enfim Quando o animal É premiado em esteio Automaticamente Ele passa a ser Uma referência importante Para aquela raça E passa a ser Um melhorador genético Daquela raça Eu ontem ainda falava Com um amigo meu Que visitava a Expo Inter Enquanto eu Estava entregando A faixa de grande campeão Do Devon E ele me perguntava Qual é a relação Disso com carne Bom, esse grande campeão É um touro melhorador Que vai para uma central Possivelmente Ou vai ficar na sua cabanha E a genética dele Vai ser passada As gerações E é isso que dá O melhoramento De carcaça De carne lá na ponta O mesmo ocorre Com o gado de leite Uma grande campeã De produção em esteio Bom, essa vaca É uma potencial Doadora de embriões Enfim, existe todo Um arcabouço genético Por fora da pista De julgamento E existe Isso é importante Porque a gente leigo Não entende muitas vezes Por que ter uma premiação Do grande campeão Da grande campeã Essa questão É bem técnica mesmo Eu sempre digo Hoje o produtor Por um trabalho Que foi realizado Ao longo dos anos Pelas associações de raça Aliás, o consumidor Me perdoa Ele começa a entender Na gôndola Do supermercado Que existe referência Às raças Em determinados cortes De carne Em determinado tipo De carne E começa a linkar A qualidade da carne Com uma determinada raça O que é isso? Cada vez que um grande campeão De uma raça Desfila na pista central Aqui em Esteio Sempre na última Sexta-feira Pode-se ter certeza Que algumas gerações Desse animal Serão fornecedores De carne de qualidade Esse é o objetivo Da feira Que é aquela carne Que tem um marmoreio Exatamente Exatamente E aí a gente vê Como isso O tempo vai passando E o consumidor Vai tendo acesso A uma informação Que era muito técnica Por exemplo Hoje em dia A gente já sabe Que uma carne Angus Da raça Angus Ou de algum Cruzamento Que é feito Com essa raça É sinônimo De marmoreio De uma carne Enfim Mais Macia Mais saborosa Então a gente vai entendendo Isso ao longo do tempo Mas isso é genética É genética Ao longo de muito tempo Exatamente Se nós pararmos Para pensar É um diferencial nosso Em relação ao restante Do Brasil Nós temos aqui Uma predominância Até por questão Por questões edafoclimáticas De adaptação Das raças europeias Diferente do nosso Centro-Oeste do Brasil Que é uma Talvez a maior locomotiva Agropecuária Mas não tem Um potencial De criação de animais Europeus como o nosso Representado mais Pelo Nelore Exatamente Os ebuínos Os ebuínos Que aliás Que estão crescendo Muito no sul Também Tem a sua participação Aqui na Expo Inter Mas voltando um pouco A questão de corte Raças europeias É importante Nós salientarmos Que tendo em vista Essa questão De julgamento De pista Como ferramenta De melhoramento genético Nós devemos Nos orgulhar Muito da Expo Inter Porque ela está Entre as três Exposições do continente Que tem uma importância Muito grande nisso Que são Desses países aqui Do Cone Sul Que é no nosso caso Expo Inter No Brasil A feira de Palermo Na Argentina E o Prado No Uruguai Que vai ocorrer daqui Uns dias Então a Expo Inter Ela está num calendário Internacional Importante Estratégico Do ponto de vista Do agronegócio E isso nós estamos Falando de pecuária De corte Se nós for Pensar por exemplo Em pecuária leiteira Também Nós temos aqui As grandes campeãs De esteio Aliás Nos últimos anos Nós com todo respeito Nós sempre olhamos Muito para o Paraná Como uma grande referência Os amigos lá de Castro Que fazem uma feira Maravilhosa Mas eu estive acompanhando A raça holandesa Nos últimos dias Nós não estamos Devendo mais nada Para Castro No Paraná Nós estamos Num padrão De alto nível Aqui em relação A produção de leite E qualidade Exotécnica De animais em pista Eu não vou lembrar De cabeça Mas o juiz norte-americano Que julgou aqui A raça Eu sei que falou muito bem Da nossa pista aqui E isso no âmbito Da pecuária Em ovinocultura Nem se fala Em animais lanados Somos referência Praticamente exclusiva No Brasil Eu acho que sempre fomos Exatamente Vamos voltar um pouquinho Nessa coisa da cadeia leiteira Já que a gente está falando E entramos Detalhando um pouquinho mais A gente tem Claro A gente tem aí Uma reivindicação Do setor De um momento complicado Do leite em pó Importado E é uma reivindicação O governo do estado Até teve agora Recentemente Teve Uma ação Pro cadeia leiteira E tal Qual é a avaliação Da Secretaria da Agricultura Para isso O governo federal Deveria dar mais atenção Não está dando atenção Enfim É uma coisa Que precisa ser feita Alguma coisa Madalena Isso é fato Porque é uma concorrência Praticamente desleal É importante dizer o seguinte A questão de mercado Livre mercado Ela é extremamente válida É do processo Mercado global Claro Nós não Até Eu sempre faço uma observação Nós temos que cuidar Para não sermos protecionistas Não é reserva de mercado Exatamente Porque a gente passa o mesmo trabalho Como exportador Quando a gente vai falar Com a União Europeia Nós observamos algumas ações Protecionistas descabidas Porém Na questão da cadeia do leite É importante nós lembrarmos Que os números de importação Principalmente do ano passado Foram No meu ponto de vista Assim Algo extremamente preocupante Porque o que ocorre Quando nós tínhamos Problema de entrada de leite Nós tínhamos um perfil de produtor Produtor com alta produtividade Com tecnologia Com genética Produtor cujo leite Era extremamente bem remunerado Pela indústria Que ele não sentia tanto Esse processo de importação As últimas ondas de importação Praticamente pegaram Todo o setor leiteiro Então Isso nos liga um sinal de alerta Há um desequilíbrio Setor muito qualificado Exatamente Há um desequilíbrio Nessa relação Mas o que eu gostaria de dizer Em relação a isso Eu sou bem direto Nesse processo Nós somos prejudicados Sim pelo acordo Do Mercosul Na cadeia leiteira O agronegócio Como um todo O setor leiteiro específico Paga um preço muito caro Para o sudeste do Brasil Vender a linha branca Para a Argentina E demais países Ou seja Aquilo que beneficia A indústria da geladeira Do fogão Do microondas No acordo do Mercosul Prejudica diretamente O agronegócio e leite Isso é fato Isso é um fato Ou seja Nós somos um grande exportador De linha branca Através do sudeste Para a Argentina Por óbvio Só o que eles tem Para vender leite É uma compensação Exatamente E qual que é Porque não existe Almoço grátis Com certeza Vou subsidiar aqui Mas vocês me financiam lá Apolar E assim Eu não estou sendo Protecionista Eu não estou sendo Estou sendo sim Um pouco crítico Em relação ao acordo do Mercosul Porque eu penso muito E vivo O agronegócio E isso nos causa Um desequilíbrio O que deve ser feito Romper o acordo Bom Eu não vou entrar nesse detalhe Mas nós temos um fato Na mesa Que é o seguinte Os nossos irmãos Os nossos irmãos Argentinos e Uruguais Com característica Muito mais agropecuária Do que a nossa Proporcionalmente falando Acabam tendo que exportar Para nós A sua produção E aí Que tem um grande detalhe O produtor de leite argentino Tem um subsídio Na sua produção Então ele não compete De igual para igual Com o nosso produtor Que tem uma carga Tributária diferenciada Que não tem subsídio Os insumos Os insumos Infelizmente Nós vivemos uma realidade Eu não vou falar de Argentina Mas eu me atrevo a dizer Que Paraguai A gente tem uma situação Como essa Em que o trator Produzido aqui no Brasil É mais barato Do lado que aqui Então ou seja O nosso custo de produção É maior E esse é o grande desafio Do agronegócio brasileiro Muito bem Bom Para a gente fechar Queria uma Uma avaliação tua Já que a gente está aí Ao final da expoíntia Enfim Como técnico Como secretaria Da agricultura Com tudo que tu vivenciou No pré E no durante E agora a gente Encerrando Qual que é a tua avaliação Para essa 47ª edição Qual o saldo Que a gente tem Bom Saldo extremamente positivo Nós nos propusemos A realizar com os co-promotores Uma expoíntia da superação Se é aeroporto Sem a linha de transurbia Até o final Com muita dúvida Em relação A inscrição De animais Como seria o número E nós estávamos prontos Para ter uma expoíntia Humilde Quase beirando A modéstia Porque nós queríamos Garantir a edição dela Nós nos surpreendemos Essa expoíntia Vai bater recorde Em alguns segmentos E no processo De reconstrução Do agro Do Rio Grande do Sul Eu falava isso Para alguns Colegas e amigos Quando fizemos aquela reunião Para manter a data Da expoíntia A expoíntia É uma mola propulsora Para retomada econômica E social Do Rio Grande do Sul Em especial Do agronegócio Só que nós apertamos Essa mola Com tanta força Que quando ela abriu Tinha muito mais pressão Do que nós imaginávamos E está aqui o resultado Uma expoíntia gigante E que ficou para a história Uma expoíntia Que certamente Vai marcar Uma virada de chave Na nossa maneira De pensar Na resiliência E no nosso posicionamento Enquanto agronegócio Diálogo RS Podcast Fica por aqui E quem quiser acessar Esse conteúdo especial Sobre expoíntia Os episódios Estarão disponíveis No Youtube Do Governo do Estado E no Spotify Abração a todos Do Governo do Estado